Uma viagem é conhecer outros postos, é conhecer outros costumes, mas conhecê-los de uma forma genuína. O turismo convencional como que padroniza as ações, os locais que as pessoas devem visitar e conhecer e que isso limita bastante o conhecimento que a pessoa vai ter de um povo. Está-se muito habituado a pensar numa cidade, mas há aldeias, há mesmo povoados e há mesmo zonas inóspitas que fazem parte desse país e onde também se consegue descobrir a vivência desse povo. É um bocado difícil as pessoas compreenderem numa época em que cada vez mais as pessoas vivem a atenção, têm cada vez maiores responsabilidades, estão cada vez mais condicionadas pelo tempo e nas próprias férias há uma certa tendência para a pessoa não conseguir relaxar tanto como devia. As viagens que neste momento organizo envolvem um desafio. Em primeiro lugar é a pessoa sair do seu habitat, que é deixar o meio urbano, deixar a sua cultura e romper totalmente com todos estes laços e enfiar-se numa cadeia de montanhas, como sejam os Himalaios, como sejam o Atlas, como sejam outro sítio. E depois o próprio exercício físico. Acho que também o contactar com as populações, que também é uma experiência interessantíssima e acho que nós incentivamos também as pessoas a terem esse contacto o mais possível. Por estas imagens, repare bem a dimensão destas montanhas e no contacto com o mundo fantástico da aventura. Uma dupla travessia entre o prazer e o perigo. Houve situações em que havia perigo a objetivo, como seja a queda de pedras e aí a juntar o aspecto de se estar a escalar a grande altitude com uma grande carga às costas. Quer dizer, transportar 15 a 20 quilos a 7 mil metros é um esforço tremendo. Eis um espírito visível e apaixonado por este simbular branco. Extensível às cores da paz alcançada pelo invulgar silêncio das rotas do vento. Antes, um economista. Agora, um ótimo alpinista. No alpinismo, a pessoa está habituada a receber notícias de pessoas que morrem, é frequente. Tem relacionado consigo, a meu ver, uma certa poesia, porque acho que a pessoa morre a fazer aquilo que gosta e morre numa paisagem extraordinária. Eu preferia morrer na montanha do que morrer debaixo de um carro ou de cancro, uma coisa qualquer.